Carol, bom dia. Quem que é esse aí? Udi. Quem? Oi. Mostra pra mãe. O cavalinho. E esse que tá na sua mão, quem é? Udi. Quem emprestou pra você? De quem que é esses dois aí? E o irmão emprestou pra você? Olha lá, o irmão vai ajudar você. Nossa, o irmão emprestou pra você o Udi e o bala no alvo? Daqui o Udi. Aqui, ó. Olha lá, Carol, que legal. Pega o chapéu dele. Pega o chapéu dele, Carol. Virado pra cá. Olha aqui, você gosta do palestore? Segura. Ai, o irmão bonzinho emprestou pra você, né, Carol? Olha aqui, ele não empresta pra ninguém. Como que ele faz? Pocató, pocotó, pocotó, pocotó. Como que o que o cavalinho faz? Tocató, pocotó, pocotó. Oi. Ele é lindo, né, filha? Os dois, né? Aí tem o Buzz. Olha aqui, é do irmão de muito tempo atrás, sabia? Olha lá. Vai lá. Vai. Vai.